fala galera do canal tudo bem com vocês aqui meu irmão aqui atrás eu sou Antônio se inscreva nosso canal deixa o like logo aí que hoje tá que tá hoje nós vamos fazer aqui minha mãe vai matar dois patos hoje para nós comer e eu vou gravar aí minha irmã tá agindo de triaçu né só mata pato quando ela vem aqui a mãe que tá indo aqui é a primeira tá aqui minha irmã vai botar agora o pato aqui no bora que eu tô aqui o pato botou farinha aí o fogo cresce tendo fogo para queimar as penujinha quem quer comer pato aí é um famoso pato pato no tucupi pato no tucupi tem a galera aqui é assim que se trata pato aqui na praia de cunhacoema ó aqui é minha irmã gélia cassilene duas cozinheiras de mão cheia nós vamos bastante shopping de bora queimar aqui é o outro meu irmão ainda tá indo e sepenando aqui casilene do grau isso aqui é o grau Ai galera, o grande pato Já quebrei a asa Galera, quebrou até a asa do pato É bom que não tem outra pato Tem que queimar mais? Um sal aqui no pato, gente Pra limpar mais ele Dois patos hoje, ah, vai ser uma moção hoje Moço grande hoje Minha mãe tá consertando pato aqui, gente Dois patos hoje, vai ser uma moção hoje Grande Nem tocaram esse aqui na água, gente Pra ficar Faz pequeno Aqui no botado, mano Não se esperta ela Não se esperta ela Vai ficar mais profissional demais é o outro pato gente olha a mamãe aconselhou um lá tá tirando só pedaço aí desde aí primeiro pronto galera aqui já tá tá meio temperado mamãe já botou aqui uns temperos aqui no pato ó o cara vai botar aqui alho cebola pimentinha aí tudo de bom daqui a pouco eu mostro para você como é que ficou o pato já tá no fogo aqui ó eita gente olha como é que tá isso aqui olha olha como é que tá o pato tá chique ó os temperos aí quando ela tá grande gente isso já como tá aqui a horta de mamãe daquela vez que eu mostrei para vocês tava pezinho de feijão tudo pequeno bota tudo grande ó tudo grandão aí terminado forte aí crescendo aí adoidado patrão aí ó tá com aneladão aí quem quiser pato só dizer que nós vamos viajão ó meu irmão aqui ó comendo coração ó já tem gente comendo aqui pedacinho mascarna pois é galera esse é o vídeo de hoje agora nós vamos comer e aqui em casa é assim quem tiver com fome come quem não tiver chega na hora que der fome não é todo mundo comigo não aqui todo mundo come nada que quer e é isso e tchau